Olha, eu digo que nós somos movidos a desafios, a grandes desafios. Eu já tive alguns ao longo da minha carreira e normalmente eu sempre digo que o próximo é sempre o maior. E quando se trata de um clube da representatividade que tem o Campinense, ela acaba ficando potencializada. Então é um desafio que me fez sair de casa no momento em que eu não estava nos meus planos. Isso acho que diz por si só o quanto representa para mim, o quanto eu estou motivado e confiante que juntos, todos nós, todos aqueles que fazem o clube juntos, possamos alcançar os objetivos do clube ao longo da temporada. O futebol é muito dinâmico, né? Há 72 horas eu estava em casa acompanhando os jogos pela televisão e já estamos aqui já apresentados e já preparando para o clássico. Então quem vive no futebol precisa estar preparado para essas circunstâncias e o importante é a gente já entrar para dentro do processo. Eu poderia daqui a pouco furtar na condição de esperar para assumir a partir de segunda-feira, mas eu entendo que a partir do momento que eu aceitei o desafio, eu preciso o quanto antes entrar para dentro do processo para que a gente possa o quanto antes acelerar o processo de implementação, vamos dizer assim, daquilo que a gente pensa de futebol. É importante porque cada competição dessa tem a sua particularidade. O campeonato estadual tem um impacto não só na atual temporada, como na temporada do ano seguinte, né? As competições, as copas, seja ela Nordeste ou Copa do Brasil, ela tem um impacto financeiro muito importante no clube. E a Série D é uma competição completamente diferente de todas as outras, porque é uma competição que envolve fase de grupo, mata-mata. Então, conhecer essas competições, querendo ou não, faz com que a gente tenha uma condição melhor de medir as nossas ações para que o clube possa, dentro de cada competição dessa, aumentar a sua possibilidade de êxito. Eu já tinha uma noção por ter contato com profissionais que passaram no clube nos últimos anos, mas assim, bem satisfeito com aquilo que eu vi, com o nível de envolvimento das pessoas que estão no clube, as pessoas mobilizadas para fazer com que o clube avance e cresça em todas as esferas, né? Isso é importante, eu sempre digo que isso motiva mais o profissional, quando o profissional encontra um clube mobilizado ao crescimento. O futebol, ele é feito de processos, infelizmente você não consegue na velocidade que às vezes as pessoas têm de expectativa, mas você ter pelo menos as pessoas envolvidas em tentar buscar essa melhora, já é algo que passa para a gente uma segurança e uma tranquilidade, que a condição de trabalho vai ser dada para que a gente faça o melhor trabalho possível. O máximo de simplicidade possível, né? O futebol é muito complexo para você não simplificar as ações, né? Eu, particularmente, tenho essa linha de tentar simplificar o máximo possível os processos, né? Para que as coisas aconteçam. Eu digo que o futebol, ele é feito de dia a dia, e você ter um ambiente sadio, um ambiente profissional, onde as pessoas sabem dos seus deveres, das suas obrigações, para que o clube possa profissionalmente ser conduzido no dia a dia, né? Para que aumente as possibilidades de êxito. Eu vejo muita gente querendo controlar algo no futebol que é incontrolável, que é o jogo. O jogo de futebol, ele é incontrolável. Você, infelizmente, não controla o resultado do jogo. Mas as ações do dia a dia você controla. Profissionalismo, respeito à instituição, vontade de deixar o legado, sair do clube, deixando o clube numa condição melhor do que a que você encontrou. O Leston tem uma visão muito voltada para isso. Tomara que a gente consiga, ao longo do tempo, junto com todo mundo, né? Eu não tenho pretensão de achar que sozinho sou capaz de resolver todos os problemas. Mas eu preciso que todo mundo, de mãos dadas, possa caminhar para que a gente possa fazer com que o Campinense cresça cada vez mais no cenário do futebol nacional. Ela é a razão de ser, né? Só existe o Leston treinador porque existe um clube de futebol que tem uma torcida. Então, tudo que a gente faz, a gente faz com o intuito de dar ao torcedor o retorno da paixão, se é que é possível dar o retorno ao torcedor na proporção da paixão que ele tem pelo clube. Eu poderia muito bem aqui usar o espaço para pedir paciência do torcedor, a gente está chegando agora, mas isso é algo que é impossível pelo tamanho da paixão. O que eu posso dizer ao torcedor é que não vai faltar em nenhum dia aqui trabalho, seriedade e vontade de acertar para que o torcedor possa ter o retorno daquilo que ele tem de expectativa do clube ao longo da temporada. Tchau!